Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui pro canal Galera, bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como instalar o Android Q10.0 no seu telefone Galera, essa é a última atualização que saiu e eu vou ensinar pra vocês como colocar no seu telefone Qualquer celular, beleza pessoal? Bom, mas antes, se você gostou desse vídeo, não esquece, mano, de deixar o like Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades que eu postar aqui no meu canal, beleza? Porque tem muita novidade vindo por aí Então, pra você não perder, ativa o sininho pra você ficar por dentro, beleza? Galera, então pra gente fazer isso, a gente vai tá baixando o aplicativo que tem na Google Play Store E o link eu vou tá deixando aqui embaixo pra vocês baixar, tá ok? Então, vamos lá pessoal, vou abrir aqui o aplicativo e galera, a gente vai tá baixando o launch do Android Q10.0 Bom pessoal, tem muita gente que baixou e não conseguiu, que baixou do Google e não conseguiu Mas já saiu o launch do Google Play Store e é muito interessante vocês baixar, tá pessoal? Porque essa aí é a nova versão e você vai poder ter essa personalização no seu celular, ok? Então, bora lá, então vamos instalar que é muito simples a instalação E é só aguardar pessoal Galera, instalação concluída, vou abrir aqui o aplicativo pra mostrar pra vocês Bom, galera, então Esse procedimento demora um pouquinho Bom pessoal, já abriu E agora galerinha, é só a gente ir passando pro lado A gente tem que dar as permissões, tá? Clicar em permitir, porque o aplicativo vai pedir acesso aí a foto, arquivos do telefone Então você permite E aí você vai passando pro lado Aqui você pode escolher o estilo de Android Se você quer o Android P Que é o 9.0 Que no caso, se o seu for o 8 vai aparecer aqui Ou se for o 7.0 também vai aparecer Ou se você quer o estilo padrão da launch, tá? Então, você seleciona aí o primeiro, como está E aí você passa pro lado Galera, aqui é o suporte do Google Se você quiser baixar, fica a critério seu, beleza? E aí você passa pro lado novamente Acheita com os termos e clica no concluído Clica nesse e pronto, pessoal Galera, essa aqui é a nova launch do Android 10 Tá? O Android mais conhecido como Q Ainda não tem o nome específico, beleza? Então aqui é só você arrastar pra cima E pronto, pessoal E aqui a gente também tem esses aplicativos que já vem instalado aí no seu telefone Passando aqui pro lado, a gente tem temas Ou seja, você também pode personalizar aí A launch aí do seu gosto A gente tem alpeip local E temos, galera A gente tem vários temas aqui Se você quiser colocar alguma coisa diferente Você pode colocar Fica a critério seu É, na verdade, o tema é uma loja, né? E aqui tem vários temas que você pode escolher E aplicar na sua launch, tá? E, pessoal A gente também tem O Zalpeip, né? Que são várias imagens que você pode adicionar Tá? Enfim Tem bastante Tem bastante imagem aqui E é isso, galerinha Meu telefone tá demorando pra carregar Porque eu tô bem longe do Wi-Fi Então demora um pouco E aqui a gente tem essa última opção de local Beleza? É que você tem que Tá em OK Pra aplicar o tema de icones Caso você queira Se você quiser, você clica em OK Mas se você não quiser, você clica em Cancelar No meu caso, eu vou clicar em Cancelar Porque eu não quero A gente também tem essa opção aqui, pessoal De configurações, tá? Então você clica E aqui a gente tem a área de trabalho Você pode personalizar a sua A sua tela inicial A gente tem os apps Você também pode personalizar a gaveta de apps De aplicativo Vou mostrar aqui pra vocês Essa segunda opção como é que faz Então você clica E aqui a gente pode alterar o tamanho Se grande ou pequeno Se você quiser alterar o tamanho Você vem aqui E coloca a numeração que você quer Um exemplo Eu vou botar 4 E... Número de linhas Eu vou botar 4 Também E aí é só voltar, pessoal E como vocês podem ver É... Como vocês podem ver Já... Quer dizer, já mudou Já o... Isso daí muda o tamanho dos icones E dessa linha aqui, ó Dessa linha aqui De cima Já aparece todas as Aplicações, tá? Galera Voltando aqui, então A gente tem... A gente tem... Pera aí Deixa eu voltar aqui, pessoal Voltando aqui, então A gente tem cor É... De... De... De stack Que você pode colocar também Tá? Então você clica E se você quiser mudar a cor Você pode mudar a cor Você pode botar azul Verde Vermelho Botar aqui um verde Só pra ver como é que fica E vou clicar em ok Tá? Aqui a gente também tem várias opções Cor de fundo Você também pode colocar Tá em branco Vou botar azul Vou dar ok Pronto, pessoal A gente tem várias opções Também temos a gaveta O tamanho Se você quiser mudar Você pode mudar Vou botar... Vou diminuir aqui um pouco Galera Tem muita coisa Tem bastante coisa Que você pode mexer aqui Que você pode alterar E colocar aí Do seu rosto Beleza? E aqui a gente tem Muitas coisas Também tem a cor de barra De pesquisa A cor do texto Que você pode alterar Vou mostrar essa opção Aqui pra vocês Vou botar aqui um vermelho Vou clicar em ok É... Vindo aqui pra baixo A gente tem animação Que é animação na gaveta De aplicativos Se você clicar Se você clicar Não vai ter mais animação Se você descivado Vai ter animação Mas Aqui a gente tem A barra de navegação Transparente Também tem essa opção Se você ativar A barra de navegação Vai ficar transparente Tá? Se você... Ó Ativei Pronto A barra de navegação Deixa eu botar aqui Ó A barra de navegação Fica transparente Galera Eu botei a cor azul Ficou meio que diferente Voltando aqui então Galerinha Nas configurações Eu vou descivar isso aqui A gente também tem Salvar a posição De rolagem Você selecionando É... Você voltando aqui Pra página inicial Vai ficar meio que diferente Né galera Porque vai salvar Ah quer dizer Já vai ficar salvo Né E galerinha Voltando aqui Pera aí Vamos voltar lá pessoal Nas configurações E é isso galerinha Tá? Você pode personalizar E a launch Do seu gosto Tem várias opções Aqui que você pode mexer E deixar aí Do jeito que você preferir Tá ok? Galera É muito simples E é muito Muito fácil de usar Você vai aprender Muito rápido E é isso galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês Tenham gostado Quem gostou Mano Não esquece De deixar o like Compartilhar esse vídeo Com seus amigos Se você não é inscrito Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você ficar Por dentro De todas as novidades Que eu postei aqui no canal Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Eu fui E valeu E valeu E valeu